Oi, eu sou o Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Antes de começar o tutorial, eu quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo eu tenho o link dos principais bancos de imagens do mundo, aonde eu disponibilizo todas as imagens feitas aqui em estúdio por mim, com equipamento profissional, estúdio profissional, e você pode utilizar essas imagens aí nos seus trabalhos de criação, design gráfico, rede social, direção de arte, e pode usar sem preocupação nenhuma, tá? Link na descrição e corre lá baixar. E eu estou numa campanha que eu preciso da colaboração de vocês. Nós temos uma meta aqui de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Para isso, eu preciso da sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ajude a gente a bater essa meta. E se você quiser me contratar para fazer qualquer trabalho de criação e utilizando o Photoshop, o e-mail também está na descrição desse vídeo e é este que está aparecendo aí na tela. E se você quiser colaborar financeiramente com o nosso canal, é só você mandar um Pix de qualquer valor pelo QR Code que está na tela ou por este e-mail aqui que também vai estar na descrição. Qualquer valor vale de um real a um milhão, eu aceito de bom grado. Mas se você não puder ou não quiser enviar um Pix, não tem nenhum problema. Só a sua audiência e o seu like nesse vídeo já ajuda demais. Pessoal, é o seguinte, estou com esse arquivo aqui, vou jogar ele aqui no Photoshop e quando eu jogo para o Photoshop, aparece esse aviso. Não foi possível abrir mesa.psd, no caso seria o nome do arquivo que você está querendo abrir, devido a erro no programa. O que fazer quando isso acontece? Gente, não tem o que fazer, tá? É só desistir, chorar, porque realmente quando acontece esse problema aí, não tem como resolver porque é um erro, então não tem o que fazer, tá? Tem alguns programas, por exemplo, que tentam recuperar o arquivo, mas eu fiz os testes aqui e, cara, nenhum programa resolveu, a gente só baixou coisa à toa e realmente são programas que não conseguiu resolver nada. Então, se aparecer esse arquivo aí, só senta, chora e recomeça o seu projeto de novo. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando e eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.